Então vamos começar mais um gameplay responde, hashtag 43, é a nossa 43ª edição aqui do canal, onde eu respondo os seus comentários que vocês postaram na aba comunidade e ainda vai ter algum dos vídeos do YouTube nesse vídeo também. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse conteúdo aleatório, onde o conteúdo são dos seus comentários. Então bora para o primeiro comentário. O Apela mandou, gosta do Dafteros, mas como DPS não rola um possível reparo em mente para poder juntar mais Orbs para macetar em campo, né? Pelo que eu entendi, o Orbs que ele falou é a supernova, né? Que ele adquire aí com os seus selinhos, eu acredito que não também. E até sim, o Dafteros é um personagem muito novo, acho que não vale a pena pensar em um reparo de armadura para esses personagens muito novos, que o reparo de armadura normalmente demora, sei lá, dois anos para chegar. Então o reparo do Dafteros poderia chegar aí em 2024. Tá muito longe. Então igual a galera já fica pensando aí, reparo de choro divino, que eu já li comentário, imagina reparo de choro divino. Não, não vamos pensar nisso porque o meta vai mudar muito daqui a um ano e com certeza a GT vai providenciar o reparo conforme o meta. Se eles quiserem fazer o meta de queimadura na época do Dafteros, só que aqui ó, efeito adicional. Quando ele usar aqui a sua supernova, quer dizer, sua erupção de lava, causa queimadura também. Mas eu acho que não vai ter, referente aos selos dele, ele pode ter alguns efeitos adicionais. Como por exemplo, eu acabei de citar. A galera ficou meio desapontada, muitos jogadores por ele não aplicar queimadura. Ele poderia aplicar queimadura e ainda por cima estourar as queimaduras. Seria aí um bom benefício para build de queimadura, caso eles queiram reforçar a build de queimadura no futuro, por exemplo. Mas referente aos selos, eu acho que tá bem da hora, bem... Tá assim, tá bem redondo, né, a quantidade de selos, a aplicação de selos dele. Eu acho que essa parte tá bem da hora. Só eu prejudico um pouquinho por causa dos counters, né, que são os purificadores. Mas tirando isso, tá super de boa. O Mestre mandou aqui... Não é bem uma pergunta, mas sim uma citação que na última live, eu finalmente vi você nem pegar a Comandante Pandora. Então, dá uma chance pra ela, agora que tem o Deftero só pra gerar conteúdo. Libera ela aí, libera o Thanatos, falta a moça. Ele citou aqui do Thanatos, porque antigamente o Thanatos era o personagem top tier de banimento aqui na minha conta. Porém, depois que lançou a Comandante Pandora, ela ficou insuportável. E depois que chegou o Albáfrica também, eu parei de ter medo do Thanatos, porque o Thanatos contra o Albáfrica não tá me intimidando tanto assim mais, né. O Albáfrica é referente hoje ao canon, né, de gêmeos, que tá me incomodando mais o DPS. É o único DPS mesmo que me incomoda demais, porque até mesmo o Albáfrica não consegue tancar o canon. E eu não gosto de utilizar redutores de dano, né, que é o Debo Divino, o Shun Sapur, pra quem acompanha as lives, eu uso muito Curandeiro. No máximo, o Shun MM aí, pra reduzir o dano pra esses DPS altíssimo. E aconteceu, eu não sei o que aconteceu na live, que eu não banei a Comandante Pandora e eu usei ela. Enfim. Mas não deu muito boa, porque assim, o que que rola na minha conta? É a falta de Speed. Então, assim, pode acontecer do cara usar a Comandante Pandora, usar o Death Terus, e ele ter o Death Terus mais rápido do que o meu, e assim, eu perder a Speed e ter uma derrota easy. E também, eu gosto de banir a Comandante Pandora, ao contrário de outros personagens, por causa que ela quebra muitos combos. Então, às vezes, eu abro live pra fazer um conteúdo aí pra vocês, né, Ah, vou trazer um combo novo pra vocês. E acaba que a Comandante Pandora, só de estar no campo, fez alguém de Flagelo, já acabou com toda a minha estratégia. E aí, se eu venci, eu venci por alguma outra estratégia que não era do combo. Então, por isso que eu não gosto. Então, só pra vocês verem como que tá aqui o meu Death Terus. Embora eu ache que eu diminui a Speed dele, porque aqui tá com S, quando eu coloco Lua Nova S, é porque eu deixei alguma coisa atrás. Eu acho que, não sei se foi pra ele ficar atrás da Artemis e tal, ou se foi pra ter o roubo de vida. Eu acho que foi por causa do roubo de vida. Mentira. Porque eu não tinha duplo roubo de vida S e S. Aí, vida segue, né? A gente abre mão do Speed pra roubar um pouquinho de velocidade, ó, um pouquinho de roubo de vida a mais. Porém, mesmo se eu colocasse aqui duplo S, por eu ter aqui essas pedras C aqui, né, eu não consigo fechar um set vermelho duplo Speed, e nem a Vibra minha também é duplo Speed, aí acaba que mesmo se eu enfrentar um outro Death Terus, aqui sendo um S e S, eu vou perder. Por isso que eu deixei aqui S, já que eu vou perder mesmo, então, enfim, né, vida segue. Então, fechando, eu não uso comandante Pandora, e eu gosto de banir ela por causa disso, porque eu quero gerar alguns conteúdos em live, pra fazer corte da live, e ela acaba aí com as minhas metas de corte de live, que eu gostaria de trazer pra vocês. O Ryoga mandou, tem alguma chance da GT lançar algum personagem de custo 4 novamente, porque me parece que ela desistiu da ideia. Na verdade, nós temos muitos poucos personagens de custo 4 aqui no game, né, então temos aí o GM, temos aí o Aiolos, o GM já começou no jogo, o Aiolos veio aí um mês depois, depois apareceu o Aria Chique, né, e o Cano de Dragão Marinho. Até que no início, eu acho que tinha muito poucas opções de custo 4, eles lançaram bastante. Depois entrou num hiato, assim, absurdo, não lembro quanto que apareceu um outro de custo 4, a não ser a Comandante Pandora, né. Apareceu alguns custos 3 aleatórios aí, como o Shiryu Divino, por exemplo, o Cano de Gêmeos também apareceu aí de custo 3, mas o lance é, o custo 4, são personagens que tem que ter umas habilidades muito, muito, muito roubada, e eles, sei lá, e são difíceis de jogar. Um personagem de custo 4, tem que ter muita cautela, que tem que ser um personagem muito roubado, igual é a Comandante Pandora, igual é a outra dimensão do Grandemestre, por exemplo, igual é o Triângulo de Ouro do Dragão Marinho, mas eles ficam com probleminha de entrar em comp, né, porque eles acabam com muitas, muitos, como posso dizer, limitações, né, de criar formações, porque você tem que colocar personagens de custo 0, 1 ou gerador de energia, então é um personagem mais difícil de encaixar no meta, então por isso que ele tem que ser muito roubado. Então é mais fácil eles colocarem personagens de custo baixo, que é muito mais fácil encaixar e apresentar ele no meta, igual o Shiryu Divino, joga com custo 0, o Sagsapuri joga praticamente com custo 1 e 2, né, até custo 0 mesmo, eles só precisam do plano dele ativado, então são personagens de custo baixo, que eles tentam colocar porque são personagens mais fáceis de se tornarem meta, de ter uma venda mais fácil. E quando é um custo elevado, igual é custo 3 e 4, ela fica com esse receio, até mesmo o Sagsapuri, né, teve redução de custo aí de 3 para 2, para ver se a galera hype a mais a skill dele da confusão, né. E seria isso, eu acho que vai ter, mas sei lá, tipo 1 por ano, né, só para falar que tem um personagem de uma skill roubadíssima, e aí poderia aparecer aí algum custo 4. Seria isso, acredito eu. O Ayori mandou, a GT já tem direito de fazer os personagens da saga Alma de Ouro, embora não possa fazer os personagens com a armadura original do mangá, então a pergunta é, Ayori de armadura de Odin, vai vir como EX, pelo fato de estar usando a armadura de um Deus? Se acontecer de aparecer o Ayori de Odin aqui no Sanctuary Awakening, provavelmente ele vai ser um personagem para ser EX, porque tem que se entender que a armadura de Odin é melhor do que a armadura de ouro, então ele estaria numa classificação de poder acima, e ele viria sim com uma classificação EX, porque até mesmo personagens EX, a gente sabe que tem muitas poucas opções para ter se desenvolver. E assim, eu acho que poderia aparecer, igual, sou muito mais um Ayori de Odin do que uma Persephone, um personagem original da Tencent, embora a galera até que achou legal a Persephone, a Persephone também foi criada para ser a próxima vilã da história criada pela Tencent também, então tem esse motivo secundário aí da Tencent desenvolver a Persephone, primeiro, para desenvolver uma nova vilã e também um novo personagem para ver a aceitação da comunidade referente a Persephone, Persephone. Mas eu não sei se eles vão priorizar aqui o Ayori de Odin tão cedo, talvez quando acabar os doze divinos ou estiver prestes a acabar os doze divinos, sim, pode aparecer. A única coisa que eu acho o pai é aparecer o... como é que fala? O vilão lá, o Loki, né? O Loki do Sanctuzeia Awakening, do Sanctuzeia, porque ele não vai ter o visual da animação, né? Ele vai ser um personagem bem diferente e isso poderia perder a graça. Agora, o Ayori de Odin eles vão criar uma armadura mais bonita do que essa, né? Porque eu não gosto dessa armadura, né? Eu acho ela um pouquinho exótica, eu acredito que, como já é de prática, as armaduras divinas estão melhores do que a da saga Alma de Ouro e possivelmente a versão de Odin do Sanctuzeia Awakening deve ser mais da hora também. Mas vamos ver o que eles vão fazer, mas sim, pode aparecer e possivelmente deve ser uma versão EX. O Torres mandou, e aí Nen, baseada em um dos seus últimos vídeos, se chegasse a vir o Kiki diários, como seria o kit dele? Mais pressuposte ou um DPS bruto? E se viesse um Shiryu de Libra, já que temos só o Dooku atualmente, o que ele teria de diferente? O Torres está falando desse vídeo aqui de quem são os signos mais ignorados aqui em Sanctuzeia Awakening, os mais antigos, que tem aí uma grande chance de aparecer aqui no game, tá? E aí eu falei que de Ares nós temos pouquíssimas opções, e aí eu acreditei, mostrei ali que poderia inventar o Kiki diário, já que eles podem inventar qualquer personagem, né? Porém, no meu vídeo de Summons, no mesmo dia, saiu aí novas pistas indicando que o Manigold tem chance de ser o próximo personagem e ser lançado aqui no Sanctuzeia Awakening. Não sei se já foi revelado no momento que vocês estão vendo esse vídeo o próximo personagem, mas se não, se vocês quiserem ver aí todas as dicas, se não me engano, eu lhe dero 4 dicas para o próximo personagem, todos apontam para o Manigold, né? Vamos ver se vai ser o Manigold ou não. Então, voltando a falar aqui do Kiki diários, que é um personagem que aqui nessa arte que eles pegaram aqui do Mu, e só trocaram a cabeça aqui do Kiki, ficou muito boa. A minha expectativa para o Kiki é que ele seja um defensor, como é padrão, né? De personagens do signo diários, porém, ele teria uma vibe de controle também. Por que uma vibe de controle? Porque você tem essa habilidade de telecinese, né? E aqui psicocinese, sei lá. O que que acontece? Ele teria aí a sua versão de criar muralhas, poderia, por exemplo, ele criar uma muralha no início da rodada, ficaria chato porque seria tipo a Marexá Pandora, que teria que ser alguma vibe diferente. Aí ele constrói uma muralha conforme o PV dele e nos personagens que tem o PV mais baixo no início de cada rodada. Por exemplo, coloca duas muralhas automaticamente. Então vai seguir mais ou menos essa vibe da muralha, mas seria uma muralha passiva, já que nós temos o Mu da Exclamação, que é uma muralha ativa e temos também o problema que esse seria o mesmo efeito do Mu CR, né? Mas enfim, seria mais ou menos uma vibe dessa daí. Ou ele poderia colocar uma muralha gigantesca na frente. Olha só, essa aí eu gostei. Ele coloca uma muralha gigantesca na frente do campo protegendo todos os aliados e não tem aquele negócio de focar em apenas um aliado e quebrar o shield dele, não. Seria um shield acumulado pra todos. Tipo, só começa a causar dano no time depois que quebrar 70 mil de dano, por exemplo. Que você, seu time vai começar a sofrer dano ao invés dele colocar 30 mil de shield em todo mundo, aí o inimigo focar somente em um e quebrar o shield mais fácil. Aí seria tipo o efeito de dois shield porém pra todo mundo, né? contabilizado global. Eu acho que ficaria legal, diferente. E o outro, como ele tem a telecinese, né? Que seria aí controlar objetos e até pessoas. Não sei se ele controla pessoas agora, mas enfim. Seria uma vibe de controle. Então ele usa a telecinese em alguém e poderia controlar algum inimigo. E seria isso. Poderia ter também desvios de ataque, né? Igual é o nosso amigo ou grande mestre. Ah, tentou atacar algum aliado e aí ele redireciona para algum outro aleatório. Tipo o Hypnose. É como se ele aplicasse confusão mesmo. E seria mais ou menos essa vibe. Gostaria que ele fosse mais uma espécie de controle e protetor. Na vibe de, nessa telecinese, desviar o ataque do inimigo. Nessa vibe de colocar uma muralha global assim e você só sofrer dano depois que o inimigo quebrar essa muralha global. e outra vibe de controlar o inimigo também. Seria um personagem aí chato em campo, né? E suporte que eu ainda não vi ninguém utilizando. E referente ao Shiryu de Libra, eu gostaria dele de uma vibe mais ou menos o Shiryu aqui mais bufado, né? Que ele redirecionasse ataques para ele. Ele continuaria aí com a vibe também de contra-ataques. Então ele teria, ao invés de você aplicar ativamente aqui o desvio de ataque para ele, ele já desviaria por alguma probabilidade também. O inimigo atacou alguém que não sei o Shiryu tem 30% de chance de acertar o Shiryu. E o Shiryu contra-ataca esse inimigo e ao contra-atacar esse inimigo também ele aplicaria sangramento. Então seria mais um personagem na vibe de sangramento. Ele teria habilidades defensivas também tipo no início na vez dele gaste 2 de energia para recuperar XPV e gerar X-Shield também. Então é uma coisa que se o inimigo não conseguir eliminar o Shiryu também ele vai ficar atacando e seria isso. Ele seria aquele chamariz de ataque para ele você pode fazer alguns combinhos como combinhos de Shiryu divino com ele então vai lá o ataque acerta ele os dois Shiryus atacam por exemplo você pode qualquer personagem assim o Shundivino vai puxar ataque para ele o Shundivino já vai acumulando dano ali para a corrente então qualquer personagem que protege algum aliado assim que pode usar combinhos igual esses aí de direcionar ataques para ele seria interessante até mesmo com a Sasha ele vai dar o contra-ataque dele do Shiryu de Libra e o contra-ataque da Sasha então ele seria mais para chamariz de ataque eu gostei dessa vibe seria mais ou menos o Yoga só que com uma cruz fixa só que uma probabilidade bem menor e ele tem habilidades para pankar as habilidades ele seria literalmente gerar mais sobrevivência uma mecânica também pouca explorada que não o Shiryu Divino tem esse lance só que o lance do Shiryu Divino é que ele tem tem mais ataques ativos e tal esse seria somente habilidades defensivas e focando somente no contra-ataque obviamente o Hypnus acabaria com ele que a vida do Hypnus é acabar com a vida desses tipos de personagens e o MM23 também mandou aqui uma vibe que eu gostei também que eu já vi em outros jogos de RPG e não temos aqui eu falei de Shiryu seria uma vibe até interessante para o Shiryu eu gostaria de ver um personagem que se aproveita do sub-atributo defesa para algo talvez que desse dano baseado na diferença de defesa entre ele e o alvo seria bem diferente e traria novas estratégias isso daqui é bem ignorado pelo Sangseya quem aí já jogou vários jogos sabe que tem personagens que causam dano conforme o atributo que não seja o ataque nós até temos personagens que causam dano conforme o PV aqui temos aí por exemplo o Aldebaran Divino e o Xion Gold são personagens que atacam conforme o PV e o Aloni também mas até hoje não temos nenhum personagem que ataca conforme a defesa e é um atributo bem ignorado aqui é um buff que quase ninguém se importa temos aí o Shun que está aqui dando muito buff de defesa então ao invés de buffar o ataque desse personagem buffaria a defesa dele para ele aumentar o dano isso eu acho que ficaria bem da hora não temos quase um personagem que aumenta a defesa nem lembro se o Xion tem aí o aumento de defesa em alguma das suas habilidades espertas mas enfim eu também gostaria de ver mais personagens assim e quem sabe poderia chegar aí com o Shiryu de Libra por exemplo que a gente pensa em defesa pensamos em signo de Libra né e o Sérgio Braga mandou aqui poderia dizer por que o templo da Marechal Pandora não está recebendo flores é porque da mesma forma que são acrescentados alguns os primeiros os cosmos quando são lançados lá no mercado também acontece isso com os templos quando chega uma casa nova a GT né tem que demora alguns meses para acrescentar o drop das flores novas aqui nas nossas caixas de flores então é mesmo ter que aguardar eu por exemplo vou juntar até que lança aí a galera fala já está aduopando aí a caixa de flores as flores do templo da Marechal e aí abre fica uma dica aí para vocês para quem quiser juntar né mas quem não quiser juntar vai estar utilizando e vai estar melhorando deixando os status mais fortes de sua conta mas seria isso aí galera tem que esperar aí alguns meses e esperar a notícia sair né às vezes a GT anuncia nas nossas atualizações às vezes ela só coloca sem avisar o Lorival mandou o Daedalus merece um Cloth Repair já passou da hora eu fiz uma live do Daedalus e cara Daedalus é um personagem bem interessante eu gostaria muito de despertar da armadura dele o problema dele que a gente sabe que o despertar da armadura não deve mudar muita coisa mas se ele roubasse o ataque permanente e quando ele falecesse o ataque dele não o buff dele não sumisse o debuff seria ótimo só dele fazer isso no despertar da armadura dele algo bem simples que é algo previsível que possa acontecer eu já gostaria dele assim só de não devolver o buff retirar o buff e devolver o ataque roubado e assim saiu uns 3 vídeos do Daedalus no canal cara dá uma colada aí que o Daedalus dá pra brincar aqui no metro e o Marco mandou aqui pra gente por ele não usar energia felina não seria uma boa opção ele diz referente ao Shura divino o lance é a felina só ativa na ação dele então quando ele dá aqueles ataques fora de sua ação a felina não ativa e por isso que a galera não gosta de utilizar a felina com o Shura já estamos encerrando o Nemplay Responde aproveita esse momento galera se vocês ainda não deixaram aquele XP com seu like aí no canal dá aquela moral e se você é novo por aqui se inscrever também beleza? pra sempre ser notificado quando saem novos vídeos aqui que são dois diários e bora pra última pergunta o Ayori novamente ele mandou a única coisa que o Yoga vai fazer fora do time de gelo é ativar ainda mais a barra do Thanatos repara do Yoga expectativa zero não somente o Ayori aceitar mas teve vários jogadores que comentaram no CR do Yoga que não gostaram muito dele gostaria de ver ele congelando mais e assim pra congelar nós já temos os camos pra controlar temos aí o Ayakos que é bem meta o legal do Yoga Divino CR é que ele mudou um pouquinho a vibe dele você tá querendo um potencializador de dano controle não terá um controle em área né porque ele vai colocando stack em todo mundo mediante acertos de status então podemos dizer que é entre aspas em área que os outros não irão fazer então de DPS tirando o nosso Oneiros né que seria um DPS mais single target o Yoga ele vai ser o controle com maior dano que poderá potencializar mais ainda o dano e isso é o que eu gostei do Yoga porque ele não ficou mais apenas um controle genérico e essa é a alma do negócio do Yoga Divino você não achar que ah ele pode controlar quem é mais rápido do que ele tá mas temos os camos temos o Ajax controla 3 fraga tipo não iria brilhar ele tanto ele ficaria muito genérico e esse CR do Yoga dá pra abrir a mente pra outras estratégias que o Yoga poderá aplicar e eu tô assim bem hypado em testar o Yoga eu não achei ele realmente não achei ele tão top assim ainda mais por causa de meta de cura quando o meta de cura sair ele poderá melhorar ainda mais mas eu gostei muito pela singularidade que ele vai ter conforme os demais controles ele não se torna um controle genérico ele tem aí a sua vibe singular de ser um controle que vai causar dano mesmo que seja um dano pincelado em vários X mas é um dano ainda crescente então é isso esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado aí também das respostas já vou postar também lá na aba comunidade assim que sair esse vídeo o Nemplay responde então vai aí no canal entra no canal vai lá na aba comunidade deixa o seu comentário lá que quem sabe semana que vem o seu comentário poderá ser respondido aqui em vídeo vou ficar por aqui e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma